E agora eu quero saber, você tem algum produto na sua casa que não usa mais? Com certeza deve ter algum, né? Olha, eu tô te perguntando isso porque uma pesquisa inédita feita pelo Ibope apontou que o desapego já faz parte da rotina dos internautas brasileiros. Segundo o estudo, 7 em cada 10 pessoas estão planejando vender algum item que não utilizam mais. Rony já não consegue mais nem contar nos dedos a quantidade de produtos que já vendeu pela internet. Segundo ele, são muitos os itens de casa em que já passou pra frente. Aparelho de som, ventilador de teto, é difícil lembrar de tudo, mas já vem de tudo, de tudo um pouco. Dar um novo fim ou uma nova utilidade a um produto antigo se enquadra no comportamento chamado desapego. Uma pesquisa inédita do Ibope mostrou que 85% dos internautas brasileiros tem sim algum produto parado em casa. E desse número, 7 em cada 10 dizem ter vontade de vender os itens que não usam mais. O levantamento ainda mostrou quais os objetos que essas pessoas consideram vender. Os eletrônicos e celulares aparecem em primeiro lugar. Em seguida, os produtos para casa. Depois vem os artigos infantis, os itens de moda e beleza e em último lugar, música e passatempos. Segundo especialistas, o desapego é um comportamento antigo, mas que tem ganhado força. A internet é um dos meios mais fáceis para encontrarmos produtos como esses, que já não tem mais utilidade para algumas pessoas. Na região de Arassatuba, são vários os grupos que oferecem esses itens. Neste aqui, por exemplo, são mais de 88 mil participantes e milhares de vendas realizadas. Os grupos são achados facilmente. Alguns são até divididos por cidades ou produtos. Tudo a um clique da mão. Mesmo sem sabermos o que fica parado em casa, normalmente pode ter um grande potencial financeiro. A pesquisa do Ibope calculou o valor médio de itens anunciados em uma plataforma online que encomendou o estudo e chegou à conclusão de que o valor desses produtos parados chega aos 277 bilhões de reais. Essa pesquisa mostra justamente o potencial adormecido financeiro na casa das famílias brasileiras de produtos que, colocados em circulação, geram renda e favorecem o próprio desenvolvimento da economia. E temos que destacar também a questão do impacto ambiental, da temática do desenvolvimento sustentável. Porque, quando esse produto você coloca para circular, você atende outras pessoas que deixam de comprar, muitas vezes, um produto novo que vai exigir o quê? Consumo de recursos naturais. Nós sabemos que são finitos e que geram impacto ambiental.